Salve família! Oi, oi, olá! O vídeo de hoje a gente vai jogar o mod do... O MobMod É o Fortnite Funkin' MobMod Ele é um mod de Minecraft E eu tô esperando há muito tempo Eu acho que já fazem anos que ele tá em desenvolvimento Anos, assim, anos, eu acho que um ano Mais ou menos E eu tô, finalmente ele saiu ontem e eu tô animado pra jogar ele Então eu espero que vocês gostem do vídeo Se gostar do vídeo, link de maravilhosos está na descrição E é isso, bora! Esse é, tipo, o único mod O único mod não, o único mod de Freddy's Que eu tava animado esperando É, eu também É muito bonito esse mod Uhum, tá, tem um tempo já que tão falando dele Só não tem português também Não sei Eu acho que é esse que tem Eu tô completamente animada Porque eu não vou, não vai ter que legendar Se tiver em português Ah, até ali Calma, meu Deus do céu Eu posso usar Eu posso usar o mouse Pra controlar as coisas Obrigado, Deus É Ali, é português br Português br Não tem português Não tem português Portugal Não tem português Portugal O L Seja bem Não tem português Espere a minita Tá, calma Beleza Tantarã 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 Tantara Meu Deus do céu, o que é isso, o que é isso? Modo espectador Usar item da hotbar Usar potões de regeneração Dá pra printar com a F2 Capítulo 1 Ok, deu dois capítulos O que é pacífico? O legal é que ele usa Bare Bones nisso aí Que é aquele negócio do trailer Ei, Presence não é português, acho que é isso Me deu do seu, não tá em português, boa sorte Eu não acho que vai ter voz, sinceramente Eu não cheguei a jogar o verso de Steve Não faço ideia, mas eu acho que não Eu não me lembro disso Ah, isso aqui é um vídeo, eu acho Botão Ah, que legal Pronto, namora... Carro Isso, montagem de carro Montagem de carro, sim Não 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 O que é um carro? Hum 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 Um Minecraft? É Você não é especial Eu não é especial Eles não entenderam, eles ainda não entenderam Não É Um momento Sim, é literalmente isso Tadinho do Steve Tadinho do Steve Pus Pus Num rado Num rado Num rado Num rado Num rado Num rado Como? Ah Ah, isso é um microfone Eu vou pegar o toca discos Eu ainda queria uma 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 Ainda queria uma Uma Tocando nosso For you Go 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 Ah, é tão bonita, tão bonita, tão bonita. É muito bonita. Ah, cara, tão bonita, tão bonita. Ah, ok. Bloquear o ataque. Falta de escudo. Perfeito de bloco do... Isso é barulho de um credente. Isso. Sim. Eu acho que quando você acerta a nota... Ah. Legal. Bonito. Quando você acerta a nota, você ganha XP. Quando você erra, você perde alguma coisa assim. Tá com o nível 30 gravado ali, né? É o máximo, máximo. Cara, ali na barrinha, cara. Dá pra ver, tipo, ele mudando pro escudo. Ah, muito animado com a gente, não sabe nada. Que isso? Tá agarradando, Tia? Que isso? Treinamento. A gente tem que ver depois que a bossa não faz. A gente tem que ver depois que a bossa não faz. Ah, não me cura. Agora, a gente encerra uma nota, você perde um coração, tá? Não sei. Eu não tenho um coração? Ah, tenho um coração, sim. Ah, realmente me cura. Eu realmente pego o coração. Eu não tenho uma nota, não me cura. Ah, porra. Olha esse vídeo voluntário, é um antigo mistruta que pega o banner Entendeu errado Olha que legal Tá subindo SP? Mas não, não tá Ai Combo Lost, não Tá, calma, calma, calma O que eu peguei foi, eu errei uma nota E por causa de eu ter errado essa nota, eu tomei um daninho, mas não tirou muita coisa Foi sem querer que eu apertei E, mas na hora que eu aperto E eu fico com as partículas da poção Eu tomo uma poção de alienação mesmo Cara, que legal, velho Não, 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 volta na vida Obrigado Ah, a vida falta Não, não, não tô Será que dá para ver ali o efeito Agora acabou, a geração Ah, eu achei que é o SP, eu achei que é o SP Isso ai é da quando começa a raid Não, não era Legal, cara É muito detalhe, ficou muito legal Eu vou, então, com direção. Então eu damos direção. É, eu damos, sim. A transição, no caso, é sendo limpa. Sim. Parou com isso daí. Parece. Bate com a espada de diamante. Beleza. Eu não vi onde a direção ele traz. any dominated by Não. Uh. 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 O que é isso, velho? O que é isso, velho? Qual é a diferença da raiz do banheiro, velho? Nós não ganhamos! Ah tá, faz sentido. Faz sentido, se tu vai avançar. Tá vendo os cara engraçados. Ah, ok. Não! Não! Ele sabia que você erra. Eu ia falar agora. Exatamente, eu ia falar. Finalmente. Eu pensei em ter errado, mas eu fiz full combo. Ah, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Nossa, cara. Eee, que isso de chit. Um gol, era um bloco na porrada ali atrás. Um gol, ele tá na porrada. Ele sabe. Mas... Meu Deus, senhoras. Spawners. Spawners. Ah, olha os zombies. Olha os mobs Eu gosto que ele me dão tempo de ficar lendo É O diálogo acontece enquanto eles estão brincando ali Muito pouco mod faz isso Me dá tempo de apreciar o mod além de eu estar jogando A música em si Eu sinto que alguns mods tem tipo Tem uma arte muito bem feita As animações são fluidas Mas eu não consigo aproveitar isso porque eu Eu sempre tenho a habilidade Quando for cinquenta setas diferentes Vindo na minha direção e duas mecânicas Do fundo Eu consigo É você consegue porque você fica explicando Obrigado Abaixa Ele pega o outro Ele pega o outro Ele pega o outro braço no braço Você viu ali? Ele pega o outro Ele pega o outro Ele pega o outro Eu acho que a rota pacífica é completamente diferente. Eu também acho, porque não tem, tipo, os móveis. Tem os móveis, eu também. A primeira música dá o verso de dentro, tá ligado? Mas, tipo, no finalzinho da primeira música acontece outra coisa, cê pá. Ele vai ver e ele cantou os Fugas de Cachoelectons. Não é possível. Ah, eu tô ouvindo! Bug! Bug! Eu juro que eu já vi esse Fugas de Cachoelectons. É do... é do... da animação. Sim. Morreu. Ai, cara... te fogue. Cara, faça um dos melhores pós-perfeitos. Não pode se dizer se é um dos melhores modos... já peito, mas é facilmente um dos meus favoritos. Sim, eu também. Ah, lá vem. Eu acho que é o meu segundo mod de favoritos. Terceiro. Segundo ou terceiro. Vai, disputa com o de regular, show. Lá vai, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. Ele vai errar, ele vai muito errar. Houve uma tentativa. Ah, eu espero isso já não! Nossa, ele fez barulho! Ele fez barulho! Não, não, não... Ele fez barulho! Não é possível ir ficar nóis? Sei Felizmente eu sei Tá bem atrás de mim, né? Nerd Cara, ele jogou na tocha fora, foi muito bonito Ó, tem bola de neve Pode jogar isso nele? Toma Loh, fez alguma coisa Não sei o que, mas fez Algum 26, algum 26 Jogou uma bola de neve nele mesmo Toma Toma Ele distrai, sei lá Ah Eu descobri o que tem que fazer Ah Provavelmente é pra isso Provavelmente a gente tem que reagir a isso Ok Pra ele jogar a bolinha pra ele parar de me atacar Ok Porque aí ele vai ouvir o som lá longe Aí ele vai ouvir o som Ele vai... Eu sou Guardião bunda Guardião das bundas Isso Fala isso Só que ele tem bunda Sim, ele tem muitas bundas É o guardião das bundas Ah Ah Muito bom Que volume foi esse É o E E E A E E É É Ah Não tem espaço Não tem espaço A gente passa Só meu frio nem pergunta Ah Eu falei atrás ou eu consumia? Não Eu não falei atrás Ah Ah chique Ah Ah E vagy�� と Ah Grosso! Melhor só não é no cutscene. Não é no cutscene. Dá pra pegar o que é cutscene e o que não é por causa do gráfico. Não consigo diferenciar. Ele fica mais pixelado quando é o jogo. Tô prendendo muita bola pro céu do negócio. Trabalho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não consigo botar. Botar a laixa, no amor de Deus. Tchau. Ele jogou a última. Ele jogou a última. Pega aí pro T. Legal, cara. É porque eu mudo pra Pacífico, mas não muda nada ali. Deixa eu dar uma conferida rápida. Ah, não, não consigo. Não tem ainda, será? Por algum motivo, o erro que me deu aqui foi... Ahn, não tem um asset de texto de Onward, Hardcore e Skillish. Eu acho que não tá pronto ainda. Eu acho que o P.I.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.. Tipo, não existe Pacífico, cara. Você tá jogando Pacífico e só... É zoado. Tipo, de vida... Oh, legal. Legal. Ah, mas não tem um Hardcore aqui. É só difícil mesmo. Eu vou saber que por enquanto não tem algo no Pacífico ali. Mas depois eu vou dar uma olhada pra ter certeza. Tchau, Tchau, Tchau. Portal, Fortress e Bastion. Portal, Fortress e Bastion. É no Nether, meu amor. E normalmente o próximo vai ser no The End. No The End. Olha, tipo, olha como tá o gráfico. Tá meio pixelado assim. Isso pra mim já é música. Pra mim já é um negócio. Tipo, tô acerrilhado, eu acho, o nome disso. Eu acho muito fofo. A animação dela batendo. Eu acho muito fofo. A animação dela batendo. Duas. Duas. Quantas vai ser eu mesmo? São 14. Ou 10. 14 ou 10. 10, 10. 3. 4. 4. Parou. A gente acabou? Não. Eu tenho um graveto. Eu posso usar o graveto? Acho que não, a gente tá usando. Como é que eu posso usar qualquer item na hotbar? Aparece. Ah. Agora eu não sei o que eles fazem. 6. Estou batendo aqui. 6. 2. Estou batendo aqui. 8. Ok. Um segundo. Ah, errei. Ela realmente explicou as obsidians. Sim. E ela só me botou com as bordas. Eu sempre boto com as bordas. É, eles spawnaram numa fortaleza. Calma, não acontece. Aperta espaço e não acontece nada aqui. BFGF encontrados mortos em fortaleza. Três tiros no peito. Você chegou. Não vai ficar com ele. Tipo, se eles não voarem pra aula de beleza. Não vai ficar dançando. Não vai ficar dançando. Batou no meu. Não vai ficar dançando. Não vai ficar dançando. Ai. Ai. Eu não tomei Wither. Isso é legal. Ah. Eu pensei que ela ia tomar Wither por algum motivo. Eu não tomei. Eu não tomei. Ele quitou É o rei de quita, ele voltou Laguei, caiu Literalmente Venga 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 Eu vou sair atrás, tadinho. Isso aí é P-Step. E aí Ah, oi! Você pegou o LL? Ah, eu peguei o LL Sim, eu peguei o LL também Não vou ser, bro Eu não sei o gol Eu não sei o gol Eu não sei o gol Hoje você pegou o LL Eu peguei ! Eu peguei o LL Você fez isso ou eu fiz isso? Não, eu fiz isso Eu tenho aqui Eu não sei Eu tenho aqui Eu não sei As douradas e lá é uma afirmação, é uma afirmação Estou com problemas Por aí Quebrou, 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 vem de ouro Não Preciso atacar Ei, eu não tirei esse inventário Ai Cara, o negócio da gente ficou muito legal, velho 3, 2, 1 Eu estou andando contra o basalto Eu estou andando contra o basalto Eu estou andando contra o basalto Não, o basalto está trancado Ai Ah, o bicho está mais dentro do jogo Vamos Ele disse oi Quebrou 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 Ela sabe Ela sabe Quebrou 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 Quero não Quebrou Não Quebrou 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 Põe isso. Quê? Quê? Eles não tapam watchlist? Casualmente. Ah, afinal eu esqueci, cara. Eu tava aqui animado esperando. Ah, que legal, cara. Ai, cara, não. O mod que você deixa com gostinho de quero mais, não. Cara, é totalmente perfeito, né? Ai, cara. Nice, velho. Põe isso é alguma coisa, não. Cadê a música? Uh, que legal. Uh, ele fica invadindo uma mansão assim. Uma mansão. Que legal. Uh. Não. Aqui? Aqui? Não, entendeu? Eu vou caçando os arquivos do jogo agora. Tem que ter um mansão do Brine, não é possível. Não, não. Eu, 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 eu perdoo, entendeu? Eu perdoo. São oito? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só uma. Tá, é Pigomania. O nome da música. Calma, você vai apertar sete e vai acontecer o quê? É isso que eu quero saber também. Não, eu vou pro negócio aqui. Pigomania. Ah, não tem Pigomania High. Qual é o nome da música? Olha, tem aqui, assim, as coisas no Peaceful. Qual que tem no Peaceful? Tem no, tem no normal, tem no Hardcore e tem no Peaceful. Mas eu não sei como ativar essas coisas. Ah. Que legal. Inclusive, o negócio é uma legenda escrita em... Em um notepad. Ok, galera. É fácil de traduzir. Ah, o que você vai falar? Eu vou andar a legenda que aparece na nota. Ah, que legal. Ah, aqui, ó. Ah. Aqui tem um... Ok, pera. Tá. Eu vou dar uma conferida no Pacífico ali. Qual a diferença. Difícil? Ah, esse aqui eu vou no difícil. Essa aqui é a música que a gente não jogou. Bang. Os ícones, cara. Ah. Óbvio. Agora vai ser o nome. A barrinha piscando amarelo e azul. O olho dele... Agora o olho... Meu Deus do céu, cara. Agora eu entendi o olho dele. Eu vi a olho dele. Eu vi a olho dele. Não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Ai, ai, ai. Não, ai, ai.... Me dá tive r boa. Tudo bom. Acredito. Certificado. E. O, 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 O.O, O.O.O.O. immerato. Boa. Me dá medo lá, gente Me dá medo? Sim, me dá medo Deixa eu ver aqui Difícil... Pacífico Ah, não tem, tá ligado? Pacífico não tem Não vai ter nada Não, mas eu acho que não muda tipo a história Só muda mesmo o... Só muda tipo Talvez eu não morra, alguma coisa assim Talvez seja a regeneração passiva É, olha, não tá mudando Ah, que legal Ah Vamos ver se aumenta, mano Você não tá no Pacífico não Não tá no Pacífico, Yammer Mas é certo, só não tomo dano Legal, cara O que é isso, cara? Não fez o que eu apertei Era a música desacredita, era assim, ok Legal, cara É igual É igual É igual É igual o jogo Eu posso segurar pra ir mais rápido ou não posso? Posso 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 segurar pra ir mais rápido, tá Eu paro, agora vai mais rápido Ah, tô vendo Ah Ah, cara Pog, Pog Cara incrível, esse modo incrível Devia ter passado isso no finalzinho, olha Eu acho que eu consigo ver eles fazendo O final do jogo Tipo, como é o negócio do Depois do Depois do dragão Sim Depois do dragão vai aparecer isso aí Uhum Não, tem que aparecer a conversinha Ah Ele pega o nome do seu PC Dá, dá pra fazer um negócio pra cá Ai, cara Eu tenho um pequeno Eu tenho um pequeno Apareceu bem rápido Ah Apareceu os créditos bem rápido no finalzinho ali Tocaram numa cutscene Ah Vem, que tem que aparecer Tan 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 Bare bones Extrair pack ali É, a bare bones Que é assertive pack do do trailer Ok O que no 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 espectador O que no no espectador Será que tipo É, ah acho que vale o gameplay, né Ah, não sei o que vai ser, não sei o que vai ser, não sei o que vai ser. Ok, beleza. Legal. Tchau.